Gente, eu estive há algumas semanas lá no Ceará, na Praia do Cumbuco, falando sobre a prática de yoga, né? Junto com a Diana Ramírez, que ela é uma espanhola de Madrid, mas mora no Ceará. E aí ela faz essa prática e me ensinou sobre a importância da respiração. É isso mesmo, a gente não tem apenas que respirar só pra oxigenar os órgãos, mas sim pra gente viver o momento presente e entender mais sobre a vida e como estamos lidando com as situações do nosso dia a dia. Vamos ver? Estamos na era digital, conectados com o mundo através das redes sociais, o que é muito positivo, né? Mas e a conexão consigo mesmo? Estamos esquecendo cada vez mais a nossa própria essência e por isso cresceram os índices de ansiedade, depressão, a falta de aceitação e comparação com a vida dos outros. Para encontrar esse equilíbrio mental, uma das práticas mais buscadas em todo o mundo é a yoga, que traz a perfeita mistura, né? O perfeito equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Hoje a minha conversa é com a minha hermanita, herpanhola Diana, que veio de Madrid, mas mora aqui na Praia do Cumbuco, no Ceará, trazendo toda a sua experiência, né? A sua sabedoria e a sua vida, o seu estilo de vida, a sua filosofia de vida, que é a yoga, compartilhando com as pessoas que por aqui passam, né, minha amiga? Pois, como a Ellen falou, eu sou, sobretudo, praticante. Depois de muitos anos, virei professora. Nunca tinha pensado que acabaria sendo professora. E como praticante foi uma caminhada, e está sendo, e será uma caminhada de vida toda, de se conectar, de aprender cada dia. Como fazer o melhor de você para afrontar as tarefas, as obrigações, o trabalho, tudo o que a vida traz cada dia, que são muitas coisas. Uma das ferramentas, o que você mais utiliza dentro da yoga, além de todos aqueles movimentos, é a respiração, né, que é o primordial. A respiração é o que nos traz, né, aquele momento de concentração. Qual a importância mesmo da respiração, não só na prática da yoga, mas em toda a sua vida, né? Na vida, toda. A importância é toda. Realmente, para mim, a troca, e falo sempre assim para todo mundo, a troca acontece com a respiração. Não respiramos bem, pelo general, né? Respiramos curto, respiramos até os pulmões, e graças a Deus para eles alimentarem, e rápido. E a respiração deveria ser longa, lenta e profunda. E aí começa tudo como se expandir, tudo melhora o caminho, como você, a perspectiva das situações, dos sentimentos, das emoções. Falando ainda da respiração, dessa importância, esses dias fiz a prática da piscina de gelo, né? Da banheira de gelo, que é muito difícil. Fiquei oito minutos, né, minha amiga? E algo que você falou muito, né, foi a respiração. A respiração que nos trazia essa consciência, né, e essa concentração. E controlar-se a mente, né? Porque a mente é que nos sabota. É. Mais um ponto bacana aqui, da sua prática, né, da sua filosofia de vida, você pratica também massagem tailandesa, né? Sim. Me conta um pouco como é que funciona e quais os benefícios também. A massagem tailandesa é uma massagem terapêutica que vai trabalhando as linhas energéticas do corpo. Se faz com dígito pressão, amassamento, e fazemos a coisa especial, a diferença de outras massagens, é que ela trabalha com esticamentos. São posturas de yoga assistidas. E na passada contra o vento, nesse espaço maravilhoso. Esse espaço de cura, lindo. A aberto que durante esses cinco últimos anos, vieram muitas almas, deixaram aqui muito amor, então esse espaço respira amor, harmonia, paz. Você respira amor, harmonia e paz. Como você também. Aqui somos a mesma coisa, todos. Aqui existe amor incondicional. Mas deixa isso para uma próxima pauta, porque essa pauta rende muito, né? Amor incondicional. É, muito. Tchau, tchau. Tchau, prazer. Namastê. Muito legal, né? Vocês gostaram? Tudo isso e muito mais o nosso TV Meio News, né? A gente vai disponibilizar essa matéria lá no nosso perfil do YouTube. Vocês vão adorar acompanhar um pouco mais sobre essa prática, né? E sobre entender a importância da respiração. A Diana é uma pessoa maravilhosa. Ela veio de Madrid, né? Conheceu o Ceará e compartilha sobre essa filosofia de vida com as pessoas que por ali passam. Muito, muito, muito linda a história. E eu adorei, né? Eu que sou uma pessoa extremamente acelerada. Consegui desacelerar, né? É isso, Rachel? É verdade. E às vezes...